5 da manhã da matina Eu te ligo e tu não me liga Busque hidromassagem e piscina E nada de você retornando minhas ligações É que eu te quero menina Com a gente é aquele clima A gente não parar enquanto a cama não quebra E o porteiro liga fazendo as reclamações Senta, 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 senta amor Desce, 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 desce com o popô Vai mexer nessa aba pra mim Enquanto eu colo um balão já chega de fim Senta, 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 senta amor Desce, 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 desce com o popô Vai mexer nessa aba pra mim Enquanto eu jogo o Sprite no copo de mim E eu vou subindo Uma mão no seu cabelo e eu vou descendo E a outra mão vai sem freio Quando a gente tomba, a transa é louca E ninguém entra no meio Vem realizar seus maiores desejos Fica comigo pra esquecer todos os medos E no seu WhatsApp, seu endereço tá suíte Prometo realizar todos os seus feitiços Vou te tica, mira, tu eras tão linda E eu te desejo porque me fascinas Calenta meu clima ponendo tu boca sobre la mia Cola com pai que tu pira Cinco da manhã da matina Eu te ligo e tu não me liga Busque hidromassagem e piscina E nada de você retornando minhas ligações É que eu te quero menina Com a gente é aquele clima A gente não para enquanto a cama não quebra E o porteiro liga fazendo as reclamações Senta, 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 senta amor Desce, 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 desce com o popô Vai mexer nessa raba pra mim Enquanto eu colo um balão já chega de fim Senta, 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 senta amor Desce, 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 desce com o popô Vai mexer nessa raba pra mim Enquanto eu jogo o Sprite no copo de rio Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Tchau, tchau